De acordo com as informações de testemunhas, o incêndio teve início por volta das 23h20. O corpo de bombeiros esteve no local e, após o intenso trabalho, tiveram êxito em controlar o incêndio. Ainda não se tem ao certo o motivo pelo qual se iniciou o incêndio. Segundo informações, a casa era frequentemente usada por usuários de entorpecentes. Segundo o corpo de bombeiros, pelo fato da casa ser toda de madeira, o fogo se alastrou facilmente, deixando-a completamente destruída. Ocorre muito nessas casas abandonadas que, às vezes, as pessoas, durante a noite, pessoas da rua, acabam ocupando o local para usar droga ou coisa do tipo e pode estar ocorrendo esse tipo de situação. Não tem como a gente afirmar que foi isso que aconteceu. Não teve nenhuma vítima, como a gente disse, era um local que não morava ninguém, né? E em poucos minutos eles conseguiram debelar as chamas, né? Mas a casa de residência de madeira é muito rápida, é muito rápido o fogo se propaga. E, geralmente, quando nos acionam é porque as chamas já estão um pouco altas. Então, assim, a chance de salvar é bem pequena. O corpo de bombeiros dá algumas dicas de como prevenir incêndios nessa época de clima seco. Uma das coisas que a gente sempre percebeu nessa época da seca é que as pessoas, muitas delas, deixam o mato até próximo da casa, entendeu? Então, assim, se alguma pessoa passa por ali, joga uma bituca de cigarro ou mesmo coloca fogo, entendeu? Então, a chance de você ter um incidente ali, um incêndio na sua casa é muito grande. Então, assim, o que a gente pede? Que seja feito bem limpo ali em volta da casa, pelo menos aí uns, no mínimo aí uns 5 metros, né? De distância da casa. Fazer uma limpeza bacana ali. Que aí mesmo que chegar a pegar fogo no mato ali, na vegetação, não vai atingir a casa, entendeu? Agora tem pessoas, vários lugares a gente chega, a vegetação, ela está ali um metro, meio metro da casa, entendeu? Da residência. Então, aí fica complicado. Porque se, nesse período agora, de agora para frente, tem sempre bastante incêndios. Então, às vezes você está num local atendendo uma solicitação e, de repente, dá outra no mesmo tempo. A gente não tem condições de atender as duas ao mesmo tempo, dependendo da situação. É importante a revisão da parte elétrica da casa, pois a má instalação pode ocasionar acidentes. A parte elétrica também é um dos motivos, uma das causas que fazem com que ocorra bastante incêndio em residência. Às vezes dá um curto ali, parte elétrica mal feita, e aí começa um incêndio ali, começa um fogo, e rapidinho se torna um incêndio ali, dependendo da situação, principalmente se for de madeira, aí a chance de ter uma perda é muito grande.